O que é o olho dela tá sendo a cabeça? Que que tá acontecendo? Que que tá acontecendo? Não, eu quero a Yuri! Por que o jogo não quer que eu escolha a Yuri? Outro dia se passa de a hora da reunião do clube Comecei a me sentir um pouco mais confortável em estar aqui ao longo dos últimos dois dias Entrando na sala do clube, a cena habituada esperava por mim Seja bem-vinda, Itata Pelo menos a Yuri não tá morta Aoi, Yuri! Não sei se sou eu ou se é a expressão de Yuri Mas o peso da briga de outra ainda paira no ar Yuri espia por cima de seu ombro, olhando em volta da sala Natsuki está lendo mangá em uma mesa Tá, Natsuki não morreu então E sorpreendentemente, Mônica ainda Não falta a Mônica ter morrido De repente, Yuri agarra meu braço e me puxa para o canto da sala Sobre ontem... Eu... Eu preciso mesmo me desculpar Nunca tinha acontecido algo como aquilo E acho que não sei onde estava com a cabeça Eu não estava agindo mentalmente estável Por favor, não pense que somos sempre assim Não só eu, mas Natsuki também Estou feliz que você esteja tão atenciosa e tenha se desculpado Você não precisa se preocupar tanto Mesmo que só faça alguns dias que eu esteja aqui Posso dizer que algo estava errado ontem Talvez só estivéssemos um pouco mais sensíveis Porque era a nossa primeira vez compartilhando poemas Ai, porque a gente falou um poema todo e ficou louco na cabeça Mas seja lá o que for Não mudou a forma como eu te vejo Sua linda Já havia me decidido que não tem como você ser uma pessoa má E agora que você está se desculpando Tenho certeza que você não queria ter agido daquela forma Não diga coisas assim de forma tão sincera Elas me deixam feliz demais Estou realmente feliz que você esteja uma pessoa tão compreensiva Estou mesmo feliz que você tenha se juntado a esse clube Tudo parece mais vivo com você por perto e... Menosai e Sayori que está morta, né? Não está tão vivo não Sinto muito o que estou dizendo Eu só... Ei, vocês viram a Mônica? Não, eu não a vi Eu também estava imaginando onde ela está Cara Yuri, imagino que você também não tenha visto Yuri está claramente surpreso com uma forma calma que Natsuki está se dirigindo a ela Não, eu não a vi Zeus, ela não é assim Sei que é estúpido Mas não consigo deixar de me preocupar um pouco O que foi? Por que está me olhando assim? Natsuki sobre ontem Eu só queria me desculpar Prometo que não quis dizer nada daquilo E farei meu melhor para me controlar a partir de agora Yuri, que droga você está falando? Fumou drogas? Você fez algo ontem? Hã? Zeus, seja lá o que estiver em sua mente Tenho certeza que não foi nada Nem mesmo lembro de algo ruim ter acontecido Você é o tipo de pessoa que se preocupa muito com as coisas pequenas, não é mesmo? O que está acontecendo? Mas... O que? 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 Que boquinha é essa? Se era para ter me feito ficar com medo, não deu certo o jogo A boquinha Mibius, vela, visão, cabo, anã Receite, pictalidade, impecável, oferecida, exclamar, liga Tá acontecendo Mas vou aceitar suas desculpas se isso te ajudasse a se sentir melhor O que que tá acontecendo? Além disso, é bom ouvir isso Já que sempre tive medo de você secretamente me odiar Não, não, nem um pouco Eu não te odeio Bem, você é meio estranho Bem, você é meio estranho, mas também não te odeio Natsuki se vira para mim Mas você ainda está sendo julgado Ei! De repente a porta se abre e me fala que é a Mônica A Leroy é a Mônica Sinto muito, eu sinto muito mesmo Aí está você Não planejava me atrasar Espero que vocês não tenham ficado preocupados Eu já estava achando que você tinha se suicidado Olha a Sayori, menina Bem, a Natsuki ficou Eu, eu não fiquei Mas por que você demorou tanto? Bem, minha última aula hoje foi a sala de estudo Para ser honesta, acabei perdendo a noção do tempo Mas isso não faz sentido Você teria ao menos ouvido o sinal tocar? Não devo ter ouvido ele já que estava praticando piano Piano? Não sabia que você tocava piano, Mônica Estive praticando por o tempo Mas ainda não sou muito boa Isso requer muita dedicação Então ainda estou impressionada Parece que ela está virando a bunda para a Yuri Ah, obrigada Yuri Algum dia você deveria tocar algo para nós Bem, estive escrevendo uma música Mas ainda não está pronta Talvez quando eu ficar um pouco melhor eu toque Isso parece legal Não vejo a hora É mesmo? Nesse caso Não vou te decepcionar, Itata Mônica sorrida Mas cadê as outras meninas? Tem alguma coisa errada com a Mônica Que sempre quando ela aparece Só fica ela Não queria colocar nenhuma pressão sobre você Eu estava mesmo querendo compartilhar com você Acho que foi por isso que eu estive praticando Tanto recentemente Não tenho certeza Que você estava se referindo a todo o clube Ou apenas a mim Nesse caso, boa sorte Então não perdi nada, certo? Não, nada mesmo Preferi não mencionar nada Do que nós três havíamos conversado Além disso Natsuki já havia corrido para o armário Será que a Natsuki vai sair do armário? Aí, nossa Eu estou muito engraçado Itata Já que seus elogios me deixaram de bom humor Queria saber se você gostaria de passar o tempo comigo hoje? Mas é claro que eu quero, meu amor Sim, é claro Podemos conversar agora? Vamos encontrar um lugar para aceitar Estou sendo um pouco insistente, não é? Sinto muito Por algum motivo Meu coração parece estar acelerado Na verdade é bom ver que você tem tanta energia Mas Preciso me acalmar Não vou conseguir me focar na leitura assim Yuri respira fundo Então puxa uma cópia do livro dentro de sua bolsa Na verdade tem um pedido Vocês se importariam se eu fizesse um pouco de chá primeiro? A tu enfia o chá? Nem um pouco Olha o posto Que posto, gente Hoje parece que está batata Mas está escrito batata, ele mesmo? A Yuri te abandonou de novo? Não, não foi isso dessa vez Ela está apenas enchendo um jarro de água para fazer chá Ah, tudo bem Desculpe pelo mal entendido Essa mônica é louca 10 minutos se passaram Yuri disse que não demoraria muito Tem algo a atrasando? Estou entediado, estou esperando aqui Então decidi procurar por ela O que vai acontecer? O lugar mais lógico para a Yuri estar seria o bebedouro mais próximo Eu começo a percorrer o corredor Estou com um sentimento ruim dentro do meu coração O que é esse barulho? Está vindo da esquina Parece uma respiração Uma inalação forte Como se alguém estivesse sugando através dos dentes Eu alcanço a esquina e dou uma olhada Yuri! Ah! O braço dela O que está acontecendo? Estou de volta Aparece isso aqui Iiii Odeio isso Eu posso falar nada, nada Não importa quantas vezes você jogue É tudo mesmo Seria muito, muito fácil me matar agora Mas isso significaria que eu não poderia mais falar com você Tudo que eu quero é que você odeie elas Porque isso é tão difícil Então é a Mônica falando isso? Que a Mônica está sempre interrompendo as nossas conversas Então a Mônica quer que a gente odeie o resto das gurias? Obrigada por esperar pacientemente Ei Tata, você gosta de um chá along? Porque você estava cortando seus braços Aí é agora que a gente vai dar um chocolatinho assim pra ela Yuri abre o livro com ambas as mãos Ela o segura de forma que eu não tenha dificuldades em ler Mas como resultado O braço esquerdo dela está praticamente apoiado em cima da minha perna Eu pego o chocolate e coloco em minha boca Então eu pego outro chocolate E seguro na frente da Yuri E vai pra pôr na boca dela Ela simplesmente abre seus lábios Como se a situação fosse completamente natural Eu apresivamente coloco o chocolate na boca dela Sem mais nem menos Yuri fecha seus lábios sobre o chocolate Yuri começa a respirar ofegante Eu... Eu não consigo Ei Tata De repente Yuri agarra meu braço com força e me empurra E a xícara de chá acaba caindo Ei Tata Meu coração Meu coração não quer se acalmar Ei Tata Eu não consigo me acalmar Mas liga a luz por favor Pra que desligar a luz? Não consigo me focar em mais nada Consegue se sentir Ei Tata Yuri de repente coloca minha mão contra o peito dela Isso aqui é no coração Pegando o coração Porque isso está acontecendo comigo Sinto que estou perdendo a cabeça Não consigo fazer isso parar Isso até mesmo me deixa sem vontade de ler Eu só quero olhar para você E olha isso Eu tô com um pouco de medo Mano esse olho Tá me dando medo É hora de compartilharmos os poemas Tá me zoando né Mônica Na hora que ia rolar um beijinho na boca Aliás não Mônica Então para mostrar meio poema pra Yuri Sei lá Eu abri o poema da Yuri aqui Tem tanta coisa que eu quero pular Roda uma roda girando Rodando um eixo Moendo Cabeça do parafuso Engrenagem linear Céu caindo Sete estacas sagradas Um navio encarado Uma corda fina Amarrada a uma corda grossa Uma oração escrita em sangue Uma oração escrita em serpeitos devoradoras De tempo com olhos humanos Tu tá louco Eu vou te mandar agora pra onde? Um hospício que é onde você tem que ir Yuri Esse poema aqui é tudo igual Eita Tata Acho que você viu algo mais cedo Que não deveria ter visto Não queria ter que te falar isso Mas acho que não tenho escolha Está ficando perigoso você passar tanto tempo com a Yuri Eu não sei porque Mas ela parece ficar facilmente animada Quando você está por perto O que não seria um problema Mas quando Yuri fica muito animada Ela encontra um lugar para se esconder E começar a se cortar com uma faca de bolso Isso não é meio perturbador? Ela até mesmo traz uma faca diferente pra ir na escola todos os dias Como se tivesse uma coleção Quer dizer isso? Com certeza não é porque ela é depressiva Acho que ela sente algum tipo prazer com isso Ela é masoquista Talvez seja até uma coisa sexual O que ela ia fazer com a gente? Estão naquele armário escuro Mas o ponto é você ter deixado ela assim com mais frequência Não estou dizendo que é sua culpa Mas é por isso que tive que explicar isso para você Enquanto isso não fique tímido e passar um pouco mais tempo comigo Me salve As cores elas não Cores brilhantes Não dá pra ler Piscando, explodindo, perfurando Vermelho, verde, azul Uma finita Cacofonia De um impressivo barulho O barulho ele não para Formas de ondas violentas e irritantes Rasgando, xiano, perfurando Seno, cosseno, tangente Delete ela! Eita, por favor, me ajude O que estou falando? Pode me ouvir? Diga que pode me ouvir qualquer coisa O que está acontecendo? Você liberou o poema Se eu gostaria de ler Sim Um sonho Eu estava vagando por um armazém abandonado à noite Estava perdida Procurando por uma saída Só queria ir para casa Cheguei a uma enorme sala vazia Seu teto e paredes estavam além da minha visão Meus passos eram rápidos Querendo chegar ao outro lado Ou a uma parede Qualquer coisa De repente o chão não estava mais sob meus pés Pisei um buraco de tamanho indeterminado Eu caí por 5 segundos antes de chegar a uma água quente Descobrindo qual era o caminho para se eu emergir O ar era o úmido e os sons que eu fazia na água ressoavam infinitamente Minha visão estava completamente engolida pela escuridão Com uma mão eu podia sentir a parede úmida de metal do container Meus pulmões já foram ficando cansados Não entendi mais nada Quer dizer que tudo ficará mais barulhento e difícil de controlar Natsuki Não acho que você esteja vendo as coisas da forma correta Você não gostaria de compartilhar a sua paixão com o máximo de pessoas possíveis? Para inspirá-las a encontrar os mesmos sentimentos que te trouxeram aqui O clube de literatura deve ser um lugar onde as pessoas podem se expressar de forma que não podem Em nenhum outro lugar Deve ser um lugar tão íntimo que você nunca vai querer sair Sei que você também se sente assim Sei que todos nos sentimos assim Na verdade eu quero ir embora agora Então é por isso que devemos nos ensorçar e criar algo para o festival Mesmo que seja algo pequeno Certo Eitata? Ah! Go away! Você não pode se aproveitar do Eitata para concordar com você Só porque ele não sabe dizer não para ninguém Olha Mônica Você acha que nos juntamos ao clube pensando nos outros? Yuri nunca tinha sequer falado até o Eitata ter se juntado Parou a música quer dizer vai dar merda Quanto a minha eu gosto mais daqui do que de casa E o Eitata nem mesmo é aproxionado por literatura E esses são todos os membros Sinto muito mas você é a única que está tão interessada E encontrar novos membros O resto de nós está contente com as coisas do jeito que estão Sei que você é a presidente Mas você deveria considerar nossas opiniões ao menos dessa vez Mônica está claramente surpreso com as palavras de Natsuki Isso não é verdade Tenho certeza que a Yuri e o Eitata querem conseguir mais membros também Certo? Não sei quanto a Yuri mas eu estou indiferente quanto a essa música está muito triste Se eu mostrasse tanto entusiasmo quanto Mônica queria Então eu provavelmente estaria mentindo Ainda assim depende de mim salvar essa situação Não! Natsuki está certa não é? Esse clube não é nada além de um lugar para algumas pessoas passarem o tempo Porque achei que todos aqui ouviam da mesma forma que eu Mas isso não significa que somos contra conseguir novos membros Eitata por que você se juntou a esse clube? O que você esperava ganhar com isso? Ganhar uns beijos na boca Isso não é algo sobre o qual posso ser honesto não é? Na verdade Se eu me lembro bem Você nem teve escolha quanto a se juntar ao clube Mônica se senta e permanece olhando para sua mesa Então qual é o sentido disso? E se começar esse clube foi um erro? Parabéns Natsuki O que? Eu? Eu só falei o que pensava É um crime ser honesta? Não é sobre ser honesta É sobre saber escolher suas palavras Além disso Você não tem o direito de falar por todos do clube dessa forma Você não entende? Eu só... Eu só queria um lugar que fosse legal de passar um tempo com alguns amigos Tem algum problema em um clube ser isso para mim? Não tem Não tem muitos outros lugares assim para mim E agora Mônica quer tirar isso de mim Ela não está tirando nada Não, Eitata Não vai ser o mesmo com a direção em que ela quer levar ao clube Se eu quisesse isso Então eu poderia ter me juntado a qualquer outro clube estúpido Mas esse aqui Ao menos por um curto tempo As coisas estavam boas Natsuki começa a guardar suas coisas Estou indo para casa Cito que não deveria estar aqui agora Natsuki Natsuki ignora a Yuri e sai da sala Não sei o que fazer Vamos atrás dela e me abraçar a Natsuki Vai ficar tudo bem Você tem uma opinião sobre o festival? Eu, eu não sei Estou indiferente, eu acho Quem liga para aquela pirralha irritante? A Yuri não é desse jeito O que está acontecendo com a Yuri? Quero dizer eu gosto como o clube está quieto e agradável agora Eu estou apenas feliz com você aqui Mas mesmo assim Eu sou a vice-presidente Não é certo eu ignorar minhas responsabilidades dessa forma Ninguém choraria se ela se matasse Por que a Yuri está dessa forma? O que foi isso?